Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o grisado vídeo de hoje, eu vou falar locais que foram removidos do mapa do Fortnite Battle Royale Mas essa aqui é a parte 2, a parte 1 eu gravei lá em setembro do ano passado, no final da quinta temporada, tá ligado? Mas desde que aquele vídeo passou a ser muito tempo, muitas temporadas foram lançadas, ou seja, mais locais foram removidos do jogo E eu vou falar todos esses locais nesse vídeo pra vocês, ok? Então vamos lá, como eu já disse, eu gravei aquele vídeo no final da quinta temporada Então eu vou começar falando dos locais removidos na sexta temporada No lançamento da sexta temporada, não mudou tantas coisas no mapa Pra ser bem sincero, não teve nenhum local removido do mapa, tá ligado? Apenas com a chegada da Ilha Flutuante, teve uma grande mudança lá no Lago do Saque E não vou conseguir tirar o Lago do Saque, um local removido, já que naquela época ele mudou sim bastante Se transformou até no Lago Vazado, mas hoje em dia ele já voltou a ser chamado de Lago do Saque Então não vou considerar um local removido do mapa, e sim apenas que isso foi uma grande mudança lá na sexta temporada Antigamente, na quinta temporada pra trás, tinha apenas uma casinha lá no centro do lago e tals Mas quando o Cubo chegou lá no lago, fez aquela parada toda roxa, depois chegou a ilha, todo o lago mudou totalmente A gente conhece ele agora, bem diferente nessa nona temporada E bom, na virada pra sétima temporada, alguns locais bem importantes do mapa foram removidos Um deles que muita gente gostava, que é o famoso Bosque Gorduroso Eu falei sobre esse local num vídeo recente, que na verdade ele pode voltar ainda, né, nessa ou na próxima temporada Já que o local não foi destruído, ele foi apenas congelado, né, aí ele está embaixo do iceberg Então pode ser que esse local volte na próxima temporada, mas ainda ele está removido do jogo desde a sétima temporada, tá ligado? Vai fazer três temporadas que ele não está mais no jogo, querido Bosque Gorduroso, que muita gente gostava Eu particularmente gostava demais desse local, tinha um restaurante de hamburgão, né, que era bem da hora Várias casas interessantes, eu particularmente gosto muito desses locais do mapa, né, que são cidadinhas assim Tipo Parque Agredável, Via do Varejo, né, e também Bosque Gorduroso Mas é claro, esse local foi removido por conta da chegada do iceberg lá na sétima temporada Então comenta aí se você também gostava bastante do Bosque Gorduroso Mas não perca a esperança, porque esse local pode voltar ainda muito em breve no jogo E outro local removido na sétima temporada foi fábrica de descargas, né Outro local que foi sugado, né, vou dizer assim, né, foi engolido pelo iceberg, foi a fábrica Esse sim, foi totalmente destruído, já que ele estava bem mais na ponta, né, do mapa Ele não foi congelado, ele foi sim destruído pelo iceberg com a chegada do Robomira e tudo mais Mas ainda sobrou, né, uma pontinha daquela fábrica antiga que ficava nesse local Digamos que como recordação, né, de fábrica de descargas E outro local que foi vítima, né, da colisão do iceberg no mapa Foram aquelas cinco fábricas que ficavam perto de fábrica de descargas Esse local não foi totalmente removido do mapa Mas duas fábricas desse local acabaram, né, sendo destruídas por conta do iceberg Hoje em dia tem apenas três fábricas nesse local Mas uma vez tinha uns cinco, tá ligado? E eu curtia demais cair nesse local uma vez Eu gostava muito desse spot mesmo pra cair nas partidas Mas infelizmente foi vítima, né, também da colisão do iceberg Hoje em dia tem apenas três fábricas nesse local aí E no comecinho da sétima temporada também teve o evento chamado Bairro Quando começou a ser colocado no mapa construções da comunidade, né, no modo criativo E com a chegada do bairro, o que que saiu do mapa? Bobinas Traiçoeiras Outro local do mapa que muita gente gostava Eu também curtia bastante Bobinas Mas foi removido por conta do bairro, né O bairro, pra quem não sabe, lá na sétima temporada Quando ele foi lançado Ele ficava naquela parte do mapa Em cima de Bobinas Traiçoeiras Hoje em dia ele fica mais, né, onde ficava o antigo motel Que eu já vou falar agora nesse vídeo, tá E tipo assim, menos o bairro Muita gente contestava quando ele foi colocado Já que Bobinas era um local que muita gente curtia Mas agora muita gente tá gostando do bairro e tals Eu sempre apoiei o bairro Porque eu acho muito legal eles colocarem construções da galera no mapa do jogo Então acho que compensou sim eles terem tirado Bobinas E colocado o bairro no jogo Mas é claro, eu quero saber o que vocês pensam a respeito dessa mudança no mapa E agora falando na oitava temporada E essa foi a temporada desde a sexta Que mais tiveram mudanças no mapa em locais removidos Quatro locais importantíssimos foram removidos no mapa na temporada passada Um deles, como eu acabei de falar, foi o motel, mano Não era um local tão importante assim Mas muita gente curtia, né Principalmente em jogar em partidas competitivas Já que era um local um pouco afastado Tinha um loot decente pra uma pessoa só Mas ele foi removido por conta do bairro também Como eu disse antes, o bairro ficava lá em Bobinas Traiçoeiras Mas na oitava temporada ele foi transferido lá pro outro lado, né Desse rio colocado em cima do motel, né Ou seja, o motel foi totalmente destruído Outro local removido bem perto do bairro Foi o Prado da Preguiça Esse local foi muito contestado também quando foi removido Porque muita gente curtiu o Prado E eu gostava do Prado sim Mas eu sei que muita gente é fã demais do Prado Já que era um local muito bonito, né Tinha aquelas paradas de golfe e tudo mais Mas ele foi substituído pela Praia da Preguiça, né Era o Prado da Preguiça Agora virou a Praia da Preguiça E eu percebo que hoje em dia Bem menos pessoas caem na praia do que caem no Prado, tá ligado Então eu acho que essa mudança a galera não curtiu tanto assim E eu, pra falar a minha verdade Eu achei a praia um local mais bonito que o Prado Acho bem bonita a praia, né Um ambiente diferente no mapa Mas é claro, né A galera cai bem menos na praia Quanto caia no Prado da Preguiça E outro local removido na temporada 8 Foi o Bosque Lamorioso Com a chegada do vulcão na ilha, né Por causa do Rei do Fogo O Bosque sumiu completamente da ilha do Fortnite Mas eu particularmente gostei bastante dessa mudança Ao meu ver, pelo menos o Bosque Era um local que ocupava uma boa parte da ilha Era bem grande Tinha assim uma quantidade boa até de loot Mas quase ninguém caia por lá, tá ligado Era a mesma situação do Lamassau Nebuloso lá na quarta temporada Um local muito grande Mas que ficava muito afastado do centro do mapa Quase ninguém caia E acabou sendo removido do jogo, né E acho que foi isso que aconteceu com o Bosque Lamorioso também Quase ninguém caia por lá Um local muito grande, é claro Tinha que ter sido removido Eu acho até que a Epic Games tentou sim Fazer com que a galera caísse mais no Bosque Porque na sexta temporada Eles colocaram mais casas, né Ao redor da floresta Colocaram até também uma runa, né Por lá Até alguns portais Enfim, acho que eles tentaram, né Fazer com que o Bosque ficasse no mapa Mesmo assim A galera não caia tanto por lá E acabou sendo removido, né Com a chegada do vulcão na ilha E o Bosque também era um local que muita gente teorizava Que já seria removido muito antes da temporada 8 Eu mesmo já falei sobre algumas teorias aqui no canal De que o Bosque poderia ser substituído ainda Lá na quinta, sexta temporada Mas acabou sendo removido somente na oitava temporada De qualquer forma, comenta aí se você gostava Desse antigo local no mapa ou não E o último local removido na oitava temporada Foi os containers Aquela fábrica de container que ficava perto também Ali do antigo Bosque Lamorioso, tá ligado? E esse local, pra ser bem sincero Eu acho que a galera sente mais falta dele Do que do próprio Bosque, né Eu acho que o pessoal que joga Fortnite Desde a primeira temporada Sente um certo carinho por esses containers Porque lá naquela época, né Na primeira, segunda temporada Era um local que tinha bastante loot, tá ligado? Muita gente caía por ali Mas é claro Com o passar do tempo Mais locais foram adicionados no mapa Com muito mais loot E os containers acabaram sendo bem mais esquecidos E é claro Que ele teria que ser removido do jogo E acabou sendo vítima do vulcão também Na temporada passada Mas ainda dá pra você encontrar Alguns destroços desses containers Espalhados nas lavas do vulcão Digamos que pra galera Assistir essa nostalgia, né Desse antigo local no mapa E bom Agora falando dessa nona temporada Na virada dessa temporada Nenhum local foi removido do mapa, né Apenas dois locais Tiveram grandes mudanças Torres Tortas E Via do Varejo Torres Tortas Eu não vou considerar local removido do mapa Já que não foi totalmente removido Eu vou dizer que foi que nem O Lago do Saki, tá ligado? Ele mudou bastante nessa temporada É claro Com um tema muito mais moderno, né Com a mudança dos prédios Do design E tudo mais Mas eu acho que a questão do loot Continua a mesma Há também, digamos que O planejamento da cidade, né O prédio principal no centro A Torre do Elógio, né Continua a mesma Então Esse eu vou considerar uma grande mudança Torres Tortas Não vou considerar um local removido do mapa, ok? E no mesmo caso, né Com Via do Varejo Via do Varejo também teve uma grande mudança Mas menos que Torres Tortas ainda Já que apenas a parte de cima da cidade Ali onde ficavam as lojas, né O mercado e tudo mais Foi totalmente modificada Agora tem um shopping gigantesco por ali Mas a parte das casas da cidade Não mudou nada Apenas aquela casa de tijolo Que era quebrada uma vez Foi consertada nessa temporada De qualquer forma Eu não considero Via do Varejo Local removido do mapa, né Assim como Torres Tortas Mas enfim Comenta aí se você também sente saudades Daquela parte do mercado Da cidade de Via do Varejo ou não E eu gostava muito de cair nessa parte da cidade, tá ligado? E eu pelo menos caí muito mais Na parte do mercado Do que na parte das casas Nessa cidade Mas de qualquer forma Eu gostei bastante do shopping também Adicionado nessa temporada 9 Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Eu falei todos os locais do mapa removidos Desde a sexta temporada Já que no vídeo que eu fiz no ano passado Eu falei da primeira Até a quinta temporada, ok? Como deu pra ver Vários locais bem bacanas Foram removidos desde aquela época, né Na minha opinião O local que eu mais sinto saudades Que eu citei nesse vídeo Com certeza é o Bosque Gorduroso Mas eu ainda acho que esse local pode voltar Na próxima temporada Já que ele está apenas congelado Eu não perco as minhas esperanças Então tá aí uma comparação pra vocês Das mudanças no mapa, né Da quinta até a nona temporada Que estamos atualmente No Fortnite Battle Royale Como dá pra ver Ocorreram várias mudanças Bem interessantes Então comente aí também Qual local que você tem no vídeo Que você mais sente saudades E também comente qual local que você acha Que será o próximo a ser reunido Aí no mapa Do Fortnite Battle Royale E é claro Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Que jogam o jogo Desde a quinta temporada Para eles ficarem ligados Nos locais removidos Desde aquela época, né E também mande pro amigo seu Que adorava certo local removido Pra eles ter aquela nostalgia pura No coração Tenho certeza Que alguns locais Deixaram bastante saudades Aí em toda a comunidade Não é mesmo? Mas então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E aí E aí Obrigado.